E aí galera com essa isca aqui é impossível dar errado Com essa isca aqui é impossível dar errado Pegou, pegou Cuida moçada, eita menina, olha o paisagem galera Dessa vez nós estamos aí com um acessório mais diferentezinho Dessa vez sai fio mais top aí, trouxe um suporte aí pra nós Tô esperando o parceiro chegar aí né, agora é quatro e meia Nós vamos tá pescando galera, lá do outro lado lá ó Onde tá aqueles animais lá, vou dar pra puxar um zoom aqui Naquela beira de capim lá ó, né E vamos ver aí como é que vai sair a pescaria hoje, beleza Tamo com isca de caçote né, de rã, aquela rãzinha pequena, viva viu Top demais, quando bate ó Dica boa pra pescar traíra no raso galera, dentro do capim ó Boia, tá vendo a fundura da boia, bem rasinha né ó Linha curta né, que aí ajuda muito o cara não perder as botadas né Então, vou esperar ele chegar aqui Aí nós vamos tá passando lá pro outro lado lá viu Mostrar pra vocês lá do outro lado como é ó Paisagem maravilhosa aí Top galera, aí tem traíra grande aí, escondida aí dentro viu Então, vamos pra mais uma pescariazinha aí viu Espero que vocês curtam o vídeo aí Compartilha aí pros parceiros viu Então, vamos lá Espero ele chegar aqui, nós adianta aí o processo Cuida negada, parceiro já tá chegando ali ó Correndo lá onde ele vai apontar lá na moto Olha lá ó Chama, ô pescador velho menino Olha, o sol já baixou mais viu E aqui dentro ó, eu tô trazendo Dois rádio né, comunicador Uma touca aí, uma da muriçoca As isca Uma sacola, uma faca zona aí federal Viu, vou botar ela pra funcionar hoje Beleza? Então, vou só esperar ele chegar aqui Aí nós vamos passar lá pro outro lado Viu? E vai lançar os anzolzinhos aí Pra ver como é que vai se sair hoje aí viu Show de verdade menina Cenáriozão top Cuida Cuida menina ó Galera, nós estamos Botando aqui as iscas Nós vamos esperar o sol baixar mais lá do outro lado Pra onde nós quer ir Vamos ficar dando uma jogada aqui Deixa eu mostrar pra vocês as iscas aqui ó Vendo? Aqui ó As iscas aí ó Top de verdade Pra traíra só tem aí Chama Cuida A hora de traíra é mais tarde um pouco A partir de 5 horas Entrando a noite Beirada de capim assim do mato No raso elas gostam muito Vamos esperar elas Chegar na área Daqui a pouco nós vamos passar lá pro outro lado Ó a primeira Ó a primeira menina Chama É Ué doido Foi ligeiro demais Olha galera Peguei por ui Tá doido Olha só Coisa bacana Aí galera Com essa isca aqui É impossível dar errado Com essa isca aqui é impossível dar errado Acaba que tiver nois Não pesca não Agora quem não tiver enche o saco Você vai fazer esse esquemazinho aqui ó Tá vendo? A traíra gosta de isca sim Isca viva E aí ó Deixa em movimento É uma hora aqui Não demora pra ela pegar não Não demora pra ela pegar não Não demora pra ela pegar não Tchau. Pegou, pegou. Esse caiu, o bicho está atrás dele. Vou pegar a lanterna, galera, que vai ficar escuro agora. Vamos aí. Está a isca. Capimzinho tem muita traíra. Está mais uma isca. Ficou truva agora o tempo. Só se pôs agora. Vai ficar bom agora por diante. Vamos arrochar aqui. Acendendo fogo ali mais um mosquito. Vamos lá. 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 Oh, soltobos. Galera, olha só o tamanho da bitela aí, ó, tá ruim de mostrar pra vocês agora, devido que eu tenho que acender a lanterna e filmar ao mesmo tempo, essa é grande, viu, assim que eu puder mostrar aí, ó, vou mostrar pra vocês, essa é grandona, show mesmo, tirar ela aqui. Acendi uma fumaça aqui, galera, mó da moriçoca, tá demais, bosta de rumento, nós acendemos aqui, aqui do outro lado aqui, deixa eu virar pra vocês aí, aqui, ó, vendo aí a fumaça aqui embaixo, aqui, ó, um fogo bem aqui assim, ó, fazendo fumaça aí pra nós aí, que rome, menino, cuida. Tamanho da lata, olha, olha o tamanho da bitela, trairão, né, menino. Tá escuro, bicho, a lua não tá clara mais, é assim mesmo, vem aí, ó. Cuida, galera, tamo andando aqui nessa beiral aqui, ó, beiral, zona de mata aqui, ó, sete e vinte da noite, tá dando bom de marra aqui, o bicho, pena que não tá dando como mostrar pra vocês, mas, mais outro aqui pra nós, outro parceiro tá ali do outro lado, bolinha dele lá, ó, as curras nossas tão tudo ali, só o ouro aqui nessa beiradona de serrecanto aqui, de mata aqui, ó, outro canto. Tô vendo de mostrar, ó, meio pequeno um pouco, mas só o ouro, ó, galera. Tô filmando aqui o parceiro arrastando umas aqui pra vocês, pra não, o vídeo não vai ter como mostrar aí, pra, eu coisando, galera, eu deixei a vara minha ali, ó, vou ver se eu, se eu pego uns registros aqui, puxando aqui pra mostrar pra vocês. Vamos aguardar. Perto de oito anos atrás, ó, aqui eu vou ver se eu pego uns registros aí pra mostrar pra vocês. Vamos aguardar. Perto de 8 horas já, galera Vou apagar aqui essa lanterna Para não atrapalhar Passar no quadro dessa Aí Caiu ali Não mostrou direito Galera, talvez aqui é uma Uma das melhores pescadas Aqui de traíra que nós estamos fazendo aqui O tempo foi quente mesmo Dessa vez, cadê a bicha? Eu vou para onde? Nem mostrou direito no vídeo Olha para cá Para dentro Matão aqui, galera Eita, escaria Repotente E a minha eu deixei dentro d'água Deixei mais bolsas ali na frente Um saco, tem duas aqui Deixa eu se bater aí, para ver se eu acho ela Já tem Cinca aqui Tu é doido, galera? Perdi um bocadinho E arrastado aí para você O celular deu uma travada aqui Quase não sai nada aqui Doido? Acaba de ficar movimentando direto A isca aqui Na hora dá ruim Ó Se bateu Tá aí Tá descendo Cabeça abaixo Eita, menino Eita menino Coisa top, olha Fartura Fartura, galera Aí, ó Show, show Cuida Ó, galera Vocês estão achando nada de errado não Dentro desse mato Olha Ó Saber o nome dela Esqueci Cabeça Cobrinha dela aqui, ó Cobran verda Olha o tamanho Dessas duas Traironas Que saíram agora, ó Agora o porquê Ó A lua Saiu agora, ó Não tava dando não Desse tamanho aí não Olha o tamanho Dessas traíram Também, ó A rebanho Que tem aí fora As que estão no saco ali Cuida, galera Rapaziada 9h20, meu amigo Da noite Ó Resolvi me encerrar aqui Porque Aqui, ó A pescaria dessa Tinha tempo Que eu tinha visto Tinha andado Olha Parceira aí, ó Olha só Como é que pesca traíra, galera Olha Ai Pada baita Aqui Arminha aqui, ó Acabou filmar E quase ao mesmo tempo É meio complicado Mas, ó Rebolo bom aí De traíra aí Rapaziada Tem umas Uns 30 aí Mais não tem Por aí Rapaziada O arminha tá encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado Daí, ó A próxima ainda Vamos vir aí Mas os parceiros Vai descer, bicho Pra nós acampar aí Trazer a barraquinha aí Montar Fazer um frito aí Mas isso é o dia, viu Então É isso aí, menino Fica com Deus aí, ó Até a próxima aí Se Deus quiser, viu Vamos cuidar aqui Aí vai ter Trabalhado pra nós agora, viu É assim mesmo Tchau